Fofoca das boas, das grandes. Liga pra mim. Não liga pra ele. Parece que Leonardo andou pensando em outra pessoa. A mulher do cantor Leonardo, Poliana Rocha, assumiu que já foi traída por ele. Oi, Vasti, que situação. Poxa, que situação. Como é que ela contou que foi esse estilo? Como é que ela descobriu uma coisa dessa? Eu acho que é de um tipo aceita que dói menos. Será? São 25 anos de casamento. E ela não está dizendo que ela foi traída ontem, tá, gente? Não, não. Semana passada ele estava... Oi! Oi? Olha! Poliana, desliga a TV agora, porque a gente tem algumas coisas pra contar. São pelo menos 3 anos sem traição. De pandemia. É verdade. Momento família. O Leonardo está vivendo uma fase muito gostosa na família, né? Com o filho, com o neto, com aquela coisa toda, todo babão. Então, mas aí entre essas comemorações de aniversário, nas fotos e nas postagens que eles fizeram e nas conversas que eles tiveram com os fãs, porque aí ela abriu caixinha de pergunta lá pra responder os fãs. E essas caixinhas... As caixinhas de pergunta sempre range, né? É bom, eu gosto. Dá pontas interessantes pro nosso programa. E aí saiu essa pergunta de traição e ela não... Não negou. Não negou também, não fez a sofrida. Não negou, gente. Traiu, já ficou no passado, eu decidi perdoar. Se perdoou, acabou. Não fez a senhora Pyong Lee? É, não, não fez. Vamos ver o que ela falou nessa caixinha. Sem choro, sem desabafo, com naturalidade. Essa caixinha de surpresa aí, como é que foi? Olha lá. Você ficou triste com algumas críticas dos seus 25 anos de casado, porque ela foi comemorar... É, as pessoas criticando, dizendo que eles tinham um relacionamento que não era verdadeiro, que era de interesse, que ela era interesseira, que estava com ele por dinheiro, esse tipo de coisa, sabe? E é lógico que isso deixou ela triste. Ela falou, ó, saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas. Ela falando sobre os 25 anos, né? Mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro. Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação. Eu até cheguei a ler alguns, mas senti foi dó da pessoa que fez o comentário, não de mim. Eu, na verdade, fui traída sim, assumidíssima. Me permiti perdoar, superei e construí uma família linda. É isso aí. O mérito é meu. Como vou sentir mal? É isso aí, pronto. Viu que bem resolvida? Bem resolvida, muito digna. É. Aí tem uma... Quando briga com o Léo, costuma jogar os erros de traição na cara ou não? Aí ela falou, tem três anos que não brigamos. Eu achei que eles estavam se vendo assim. Eu achei que ela ia falar, tem três anos que ele não me trai. Eu acho que... Tem três anos que não brigamos. Aí ela ressalta, quando eu me permiti a perdoá-lo, jurei pra eu mesma que nunca mais falaria nesses assuntos e assim eu faço. Tá certo, botou uma pedra ali, né? Acabou falando agora, né? Mas tudo bem. É verdade. Tá aí a hipocrisia. Eu não vou falar com ele, mas assim, nas redes sociais, com os fãs, os seguidores, a gente comenta. Não vou falar mais isso. Eu só acho que... Eu só acho que ele não pode fazer mais isso. Você sempre foi calma com o Léo em relação a sair e esconder o celular? Ih, como assim? Gente, essa pessoa sabe bastante do Léo, né? Eu sempre tive o perfil mais calmo, mas hoje sou mega calma, muito madura e com outro nível de consciência que fui adquirindo ao longo dos anos. É assim que chama, então? Quando a Dejai fica me escaldada? O nível de consciência? Então o telefone dele toca em cima da cama e eu nem desviro pra saber quem tá ligando. Não tenho o menor interesse em procurar, ver, futricar coisas que possam me machucar. Quero estar aberta sempre pra coisas boas, que me trago alegria, paz. Assim serei sempre uma pessoa feliz, leve e de pura luz. É aquela filosofia que quem procura acha? Melhor não procurar? É, mas talvez o Leonardo chegou numa fase da vida dele que ele tá mais tranquilão, resolveu falar, não, realmente errei, não pisei na bola e tal e vou acalmar o facho. Será que foi isso, talvez, ela resolveu falar, beleza, vamos botar uma pedra nessa história ao invés de dar uma pedrada na cabeça dele? É, é, exatamente. É uma forma de ser feliz, não é? E outra, às vezes também as mulheres ficam tão loucas nessa coisa de ciúme que deixam de viver pra viver uma vida de ciúme, né? É verdade. Então é bom que ela seja segura, assim, controlada, sem ciúme. É verdade. E, ó, falar uma coisa pra vocês, ela é gente boa pra caramba, viu? É verdade. Ela é gente boa, conheço ela, famílias, são gente boa. Ela e o Leonardo meio que combina, sabe aquele perfil? O jeitão Leonardo, ela é igual. Que bom que eles botaram, superaram esse tipo de coisa, porque é um casal que combina mesmo. Verdade, transmitem muita alegria sempre, são super divertidos nas redes sociais, é um barato. É verdade. Obrigado.